BR-418, rotatória que dá acesso a Pampulinha e ao Centro de Convenções Expominas. Por que nós estamos aqui? Nós recebemos uma denúncia. Nessa área tinha várias mudas de IPs, amarelo, branco e rosa plantados aqui. E essas mudas desapareceram do nada. Segundo informações aqui de vizinhos próximos, parou um caminhão, ficou o dia inteiro arrancando essas mudas aqui, simplesmente foi embora. Inclusive tem algumas mudas que foram plantadas pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Eu vou conversar com o ambientalista, Lister Freude, que está aqui indignado com a situação, porque ele foi um dos que plantou, teve todo o trabalho de colocar essas mudas nesse local, preservando o meio ambiente. Vem alguém assim do nada e leva embora. Eu vim molhar as plantas aqui domingo, cheguei aqui pela surpresa minha, e não encontrei nenhuma muda daquelas que havia plantado, que era o IP roxo, porque aqui foi plantado só o branco e o amarelo. Então eu plantei 12 mudas do IP roxo. Esse IP roxo é mais difícil de produzir? Não, é mais difícil. O vermelho, que é o roxo, é mais fácil. E o amarelo também. Mas antes, uns dias antes, eu passando por aqui, eu vi uma faixa aqui na frente de uma empresa, compradora de leite, estediada aqui de Fotone, que iria preservar esta área. O que eu vi até agora foi que eles pintaram o meio fio de cal e pintaram os troncos dos IPs que estão aí, pintaram de cal. Bom, se isso é preservação, eu não sei. Vamos ver o que é que eles vão fazer, né? Porque as mudas foram arrancadas, os buracos estão aí. As 12 mudas de IP roxo que eu plantei foram arrancadas todas. E do IEF foram arrancadas aproximadamente umas 12 mudas. E é uma grande quantidade. É uma grande quantidade. Aqui ia ficar muito bonito futuramente, com IP amarelo, branco e rosa. Mas infelizmente tiraram, agora vamos ver o que é que eles vão fazer, né? Depois que planta a muda, em quanto tempo ela começa a dar flores? Eu tenho pensão que uns 6 a 8 anos começa a dar flores. Então não é um processo rápido. Essas que foram plantadas pelo IEF, na época da construção dos Centro de Comissões, devem ter uns 6 a 8 anos. Estavam começando a flores. Já estavam começando a flores. Inclusive nesta área aqui, o ano passado, o branco deu flor, o amarelo deu flor. E esse ano ia dar de novo. Infelizmente ficaram só alguns na margem da estrada, que é lá na frente. E os daqui, que tinham uma grande abundância, ficou menos. Vamos mostrar o que restou dessas mudas de IP. Vamos chegar por aqui, seu Lister. Olha só o que restou das mudas de IPs que foram plantadas nessa rotatória. Olha o tamanho da panela que ficou no local. Essa panela aqui, aquela, aquela outra lá e mais uma outra ali. Outras do outro local, naquele outro canteiro lá, foram as mudas que o IEF plantou. IEF ou DR, não sei quem. Você que veio do viveiro do IEF. Plantaram essas mudas e foram tiradas. E as minhas foram plantadas aqui mais no meio. Agora, deixaram os buracos, colocando em risco quem passa por aqui. É, talvez eles vão plantar outro tipo de muda, né? Ninguém sabe, vamos ver quem é, quem é o responsável, né? Vamos atrás. Vamos atrás, vamos ver quem é.